Que diabos? Eu não sei, algo está na sala conosco! Jesus! Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Vamos! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Ai, caraca! Eu tenho ele! Caraca! Eu quero sair daqui! Ai, caraca! Vai, fecha! Ai, caraca! É sério, eu estou tento! Caraca! Caraca! Aaaaaaah! Caraca!